Essa é uma edição extraordinária do Acorda Brasil Deixa eu colocar aqui meus óculos de sol Porque estão um sol muito forte aqui na frente Pra matar Gente, todo mundo já sabe aí A Dilma foi empichada realmente Agora eu queria só chamar a atenção de vocês De uma coisa que aconteceu nessa sessão Nessa confusão toda O pessoal do PT já sabendo E eu falei isso no programa ao vivo de hoje de manhã O pessoal do PT já sabendo que a Dilma ia perder o mandato Eles entraram com uma malandragem São uns malandros mesmo, rapaz Caramba E a malandragem o que era? Era separar as duas coisas A perda do mandato E a inelegibilidade por oito anos Conforme está na lei E eu fico pasmo Como é que se concebe Cara, como é que o Supremo O cara que é presidente Do Supremo Tribunal Federal Sério, Lewandowski Cara, que absurdo Meu amigo Putz grilho E aí um dos argumentos Que o Lindenberg Farias usou E o Lewandowski Lewandowski, desculpa Mas você é muito fraco Como juiz Cara, eu não sou jurista Nunca estudei direito Mas pelo amor de Deus Cara, é bom senso Bom senso Olha só Acontecer a votação Mas mesmo assim Nós votamos O Congresso No caso O Senado Votou na época Pela perda dos direitos políticos Então isso significa Que são duas coisas Em separado Pelo amor de Deus Rapaz O cara Renunciou ao mandato Não tinha sentido mais Chegar e fazer Vamos votar agora Se ele vai perder o mandato Ele já tinha renunciado Ele já renunciou O fato dele ter renunciado Não anulou o processo A Dilma não renunciou Então teria que ser começado Uma votação Simples Para ela Perder o mandato E a Ineligibilidade Está associada A esse fato O cara perdeu o mandato Devido a um crime De responsabilidade Que foi o que aconteceu Com a Dilma Então não é possível Que você Concebe em sã consciência Que tem que ter uma eleição Uma votação Perdão Em separado Para que o O mandato Seja perdido E aí um monte de senadores Do PMDB Entraram nessa também Por que que eles entraram? Porque o Eduardo Cunha Que tem uma força grande No partido Está todo enrolado Nessa confusão E também vai perder o mandato E eles querem abrir Um precedente Para que o Eduardo Cunha Possa também ser votado Se ele deve Continuar com os direitos Políticos Ou se ele deve ser Caçado Dos seus direitos Políticos Junto com a perda Do mandato Isso é uma jogada Dessa corja De vagabundos Desses senadores Brasileiros Que rasgaram a Constituição Cuspiram na Constituição Com a leniência Do sujeito Que sinceramente Deveria honrar Pelo que está escrito Na lei A lei é clara Se o cara for caçado A perda Dos seus direitos Políticos Vem automaticamente Com a caçação Acorda Brasil Caramba Tchau 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 Tchau